Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha do Gringor aqui no canal do Zang Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal agora e divulga o canal para mais pessoas para a gente chegar em mil inscritos esse ano Senão o Gringor vai puxar seu pé à noite com um fatiadorzão Então, vamos lá É na última parte que a gente destruiu aqui a facção dos Elfos, né? Graças aos nossos dois Elfos aqui que atacaram em conjunto, muito bem E eu acabei comprando aqui também essa cidade aqui que estava contra Copa de Prata, né? Agora eles estão sem cidade, então eles vão se matar em Libras e pegar minha cidade aqui Eu espero que Arachnos venha aqui atacar eles, porque senão eu vou ter que voltar aqui para bater neles E provavelmente eu vou fazer isso agora com o meu exército aqui dos Goblins Então, pode subir aqui já Me pediram para tentar bater no Archeon com o Gringor, embora não vai ser tão fácil, né? Porque a gente está meio longe do Archeon no momento E eu não sei se eu vou conseguir sair daqui agora com o Gringor, porque talvez vai ter rebelião aqui no acampamento de Orion Até que a corrupção abaixe e a instabilidade ele saia também, a conquista e tal Então eu vou dar um tempo aqui nessa província Talvez para pegar mais uma catapulta, deixa eu ver Ah, não dá porque eu não estou global Mas eu vou ficar fora mesmo para ter rebelião Aqui com o Bog Irubi Transformando essa galera em vassalo, né? E agora é bater aqui em Karak Ziflin Que está afogada com a gente aí Põe obediência aqui, crescimento O Musg está terminando de recrutar aqui as catapultas dele O exército dele está bem mais forte do que estava antes Eu posso colocar esse rapaz aqui também por Mars Orchids grandão Porque eles também são antigrandes, né? Então eu vou tirar aqui, deixa eu ver quanto custa cada gradão Seiscentos Seis vezes quatro dá vinte e quatro Então dá para trocar por mais quatro aqui Mas acho que quatro é demais Então eu acho que vou pegar dois E que mais? Mais aranhas Ou mais trolls, quer dizer Um troll custa novecentos e cinquenta Tá, tira mais Ai, desculpa Ai, desculpa A gente deu tempo de pausar Perdão Pego mais esse troll aqui Ai, eu posso tirar esse lobo aqui também depois Pegar mais um troll Embora vai demorar mais tempo Para sair dessa cidade, né? Mas o bom é que a gente vai sair com o exército pronto Para lutar com a próxima invasão que vai ter aí Caminhão de todo o vídeo Que tem que subir, né? Não pode faltar Você já mexi Você também Largoog Está parado aí esperando Bom, você que está em Caras da Caraca Você vai descer aqui até Calbaraz Para a gente montar lá Seu exército de orque selvagem Que já está construindo a parada lá Ok, vamos passar o turno então Não se esqueça de comentar o que você está achando da campanha aí Que é muito legal Os comentários de vocês O que vocês estão achando O que vocês gostaram do vídeo O que vocês acham que poderia melhorar É sempre bom ver críticas construtivas E elogios Só para atualizar a galera que não acompanha no Discord Recentemente a equipe do Streamcraft Decidiu banir o meu IP Do site Disse que eu estou utilizando Que no meu IP No caso aqui no meu computador Que eu uso para fazer live Foram detectadas as criações de diversas contas fakes Em sites marcados como spam Só que eles não disseram para mim quais eram os sites Quais são as contas que estavam marcadas como fake Sendo que eu só tenho uma conta no Streamcraft E falaram que devido a isso Eu estou levando vantagem sobre outros canais Aí eu perguntei para eles Mas eles não responderam até hoje Como é que um canal que não tem nem 100 seguidores E não está recebendo um real Está recebendo vantagem sobre os outros Eu estou há meses fazendo live lá Não tem nem 100 seguidores Não estou ganhando nada Não ganho Tipo Nem 100 likes Sei lá 1000 likes Nas minhas lives E estou levando vantagem Enfim Eu queria realmente entender Mas ainda não me responderam Mas o que é estranho Porque Eu já consegui abrir minha conta Normalmente É duas vezes Depois que falaram aqui Meu IP foi banido permanente Então eu estou meio confuso Eu acho que eles estão todos se atrapalhando lá Sei lá Eu vou deixar você ver Eu vou deixar você ver A Marana do Caos foi destruída, espero que ela só não nasça de novo, porque tem aquele evento lá da Maré da Ruína, que faz nascer tudo de novo, alguma coisa assim. Bom, o cara que Zifrin perdeu o exército deles, agora só falta perder a cidade, já estava todo machucado lá. Prepare-se, meus queridos vassalos, que a treta vai vir. Vamos lá. Amém. A Copa de Prata vai pegar minha cidade agora, né? Os Chatonildos. E aqui tem Totem de reanimação, então é muito maravilhoso que a Araclid deixou os inimigos. Só para me dar dor de cabeça. Tem essa tribo de chifre dentado que está escondida em algum lugar. Só vou descobrir quando eles chegarem com um exército de 20 unidades. Opa! O que estava faltando para o vídeo. O Vezinho negou a música, gente. Vai ter rebelião aqui nos entes fronteiriços, mas a guardação até que está boa aqui agora. Então acho que não tem tanta preocupação não. Está bem forte. Gringor... Bom, aqui agora a República está a menos 2. Quando terminar de construir isso aqui, vai ficar positiva. Então... Vamos avançar aqui para, acho que Baguara agora. Baguara acho que é a única cidade dessa facção, né? Não, eles têm 3. Eles têm guerra com Camry também. Então eu vou atacar essa facção do Império que está aqui embaixo. A de Sudemburgo. Eu não esqueci não que eu vou fazer as missões de busca nessa parte, tá gente? É só para... Então... Se não eu ficar com um slot a menos faltando no Exército aqui, que eu vou perder meu Senhor Goblin... Vai ser bem chato. Tá, eu não quero atacar o Zé Votar Floresta sem que os meus outros Exércitos estejam presentes. Então... Quem que eu vou atacar agora? Acho que eu vou mandar o Bogiru para o Império aqui. Vamos lá, vou brincar com o Império de novo. O Império está todo em fragalhos mesmo. Tá tranquilo para a gente. Acho que eu vou melhorar essa aqui para a gente poder construir uma outra cabana aqui. Para a Ordem Pouco estabilizar, porque a corrupção está aumentando. Vou melhorar a Guarnição também. Para não perder a cidade. Musg. Falta um turno aí, né? E eu gastei de dar o seu dinheiro de mais um Troll. Mas eu vou deixar assim seu Exército por enquanto, vai. A menos que tenha que pegar outra Cavalaria que não seja esses... Esses... Esses lobeiros aí. Tá, não dá. Eles custam uns 600. Mas eu não posso abrir mão das coisas que eu construí ali agora, então... Então seria muito bom se você tivesse um Exército Auxiliar ainda. Então comece a saquear para você ganhar... Agressividade, que aí você vai ganhar um Exército e vai te ajudar na batalha aí. Que eu conto com a próxima invasão. Ahn... Mas ó, aqui tem... Deixa eu ver... Tem um Totem aqui... Tem outro Totem aqui... Tem muito Totem de animação aqui, né? Não é à toa que os cara já montou um Exército de guarda da tumba como se fosse nada. Não é que talvez eles desçam aqui e começam a atacar as outras cidades aqui de baixo, né? Aí vai ser um saco. Então até essa costa das serpentes aqui... Tá meio longe, né? Mas é possível que eles ataquem lá. Tá, acho que eu já mexi todo mundo então. Tá, falta você aí na real que tá indo lá pra... Galbaraz. Que vai ter rebelião, aparentemente. E provavelmente você não vai chegar antes da rebelião. Vamos testar, vai. Vai tirar até a... A cobrança ali pra... A ordem pública não descer tão rápido. Tá indo. Obrigado. Obrigado. Imagina. Obrigado. O Bretonha não está em erro com o Henrique. O Henrique quase nunca está em erro com a Bretonha, né? É bizarro, isso. Eu achei que quando eles colocassem o Henrique naquela montanha ali, ele ia praticamente engolir a Bretônia Porque a Bretônia não consegue bater nem no Duque Vermelho Tem 5 Duques lá da Bretônia Nenhum deles ataca com vontade o Duque Vermelho Os Everson Fogares fizeram a Confederação Fazia tempo que eles não faziam Vou ter que fechar a janela aqui, quase o meu vizinho Então, pra mim vocês vão ouvir um barulhinho agora Esse meu vizinho, cara, eu nunca vi alguém ser tão inconveniente Nossa O Veneno Negro tem vários exércitos, vários exércitos fracos Mas tem vários exércitos, então já serve pra atrapalhar Afinal, cada exército pode acabar ganhando esse exército de agressividade do A Então eles podem acabar causando um grande estrago Ok Vamos lá. Vamos lá. Mas o meu palpite é qualquer região que esteja com corrupção de personagens. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me surpreende Sudenburgen estar viva. Vamos lá. 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 Uma pilhagem boa ali. Sempre é bom ficar pilhando o Império. Não importa a facção que você esteja, dá um dia do caramba. Vamos lá. Tá, passa o turno de novo. Vamos lá. 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 Mas ainda estou surpreso nessa campanha como é que o caos não está atacando o império com tudo ali, sendo que a gente já deixou ele extremamente vulnerável aí, sendo atacado por várias frontes, muito estranho. Uma rebelião ali em Karakiazor, espero que venha no negro e consiga cuidar, porque senão é complicado, o Karakziften está vivo ainda também, vou ter que mandar o Balguirub para lá depois que a gente bater aqui no império, tem uns exércitos da Bretonha aqui no meio também, que pode ser preocupante para o Balguirub, não parecem estar muito fortes, mas ainda assim é preocupante, batendo no meu vassalo aí, Vai ter volta viu Fala Feiticeira, espera só chegar ali na Bretonha O caos nem está se mexendo para mim Vai lá Arácarus, eu confio em você mano, que você vai atacar lá a facção certinha mano, Tileia, o que você quer aqui Tileia? Eu vou ter que ver com o que Tileia está em guerra, com os meus vassalos eu sei que não é né, porque eu que coordeno as guerras que eles estão Midland foi destruída Sudemburgo parece estar extremamente fraca Olha lá Arácarus, agora estou aqui mano, mão cruzada para você atacar a cidade e ganhar Mano, cara que orgulho velho, nossa na moral, eu vejo meus vassalos velho, as vezes eles me irritam para caramba Olha lá, mais um, mais um, não, essa aí você fez o circo, tá As vezes eles me irritam para um cacete, mas, nossa velho, eu tenho muito orgulho deles Muito bom gente, muito bom, de verdade Fico muito contente de saber também que o esmagador de cabeça ali está vivo ainda na Bretonha, porque eu tenho que ser mais vassalos Vamos ter que brigar com as facções da Bretonha do deserto aqui também Que ainda estão vivas Deixa eu aparecer uma rebelião grande ali para os orcs ali, hein E do caos Então, uma esfera aqui para baixo agora Misa destruída, tropa de prata destruída Eu vou ter que comprar a cidade do... Nossa, 14 mil de pilhagem? Com 10 de guarnição? Uh, delícia Olha, aliado de um monte de gente Que beleza Venham, venham guerras Apenas mais Apenas mais, caras, para eu pisar Tem nada na guarnição Vou ganhar 14 mil de pilhagem Nossa, velho Elmo da discord Elmo da discord Elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos que distraem e perturbam qualquer agressor Açougueiro Dilacerando dedos para pegar anéis e decapitando para arrancar armaduras É o próprio açougueiro Rei da corrente da pilhagem Mais 6% Que delícia Dá para eu teleportar aqui fazendo armadura já? Dá Então, só deixa eu fazer as outras coisas aqui É... eu vou comprar a cidade de Libras de volta aqui deles, né Para eles não perderem Porque da última vez foi escrito errado Então, Aracnos Libras Me dá Eu não quero vocês perderem na minha cidade, de novo Porque eu esqueci de comprar da outra vez e escrito tudo errado Numas... não dá para a gente botar a guarnição, né Tem que ficar improvisando aqui no que colocar Porque eu falei que ia botar o xamã Mas sempre falta algum pouquinho de dinheiro Aí complica Uma rebelião aqui de... Dos unhos fronteiriços Vamos ver se a galera vim ajudar aqui Eu acho que era no turno 125 Se não for no turno 125 Posso estar equivocado Então, ainda não alcança ele para atacar o Império Então... Não é nem aquele Zers que atacou aqui da Fada Feiticeira Onde que ela está? Aqui Atacando o Averheim Mano de todos os exércitos Atrás da Fada Feiticeira Não consigo clicar nela Por que não consigo clicar nela? A Fada Feiticeira fez uma culpa e a gente não conseguiu clicar nela, gente Ah, agora foi Só aquele exército que não estava indo Pera aí Quem está mais em guerra? Eu ou a Bretonha? Caraca, velho Acho que a Bretonha ganhou nessa Tá, vamos só se aproximar aqui então Vamos saquear aqui Para ganhar reposição e o próximo turno a gente ataca Então Gringor, vamos fazer a busca do seu armadurão lá Eu já li a história então Só vamos Uma batalha aqui contra as forças do caos Parece bem simples Um 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 É Um Cuidando da catapulta por enquanto Gringor aqui, vou deixar o chefão goblin aqui também Então vocês aqui vão ser meu grupo 2 Todo o restante aqui Vamo pra cima Macha as forças do caos e pegue a deles, as coisas que brilham Beleza, pode deixar Gringor O alcanço desse canhão já me acerta O alcanço dele é bem grande Aqui eu vou mirar nos guerreiros do caos Que eu vi que ele tinha no exército, cadê? Salteadores, feiticeiros, guerreiros Aqui, salteadores, guerreiros Cada um em um Deve ser suficiente Só um aquecimento pra quando a gente for brigar com o Arkham Oh caramba Esse meu mouse que eu clicando as coisas erradas Uma hora a gente chega, nem que seja cansado As unidades espalhadas estão se reformando e se unindo a host principal O que bacana hein, vocês mandaram logo do... Cavaleiros do caos velho Não vai dar pra atacar por aqui não Bem vindo pra cá Já estamos quase no alcance Até daria pra brigar com os favores do caos, não é? Só um antifantaria, a gente é um antigrande, né? É, rapaz, esqueci desse detalhe Ora, ora, ora Gringor Eles tem general? Tem, um feiticeiro E um senhor Vai pegar esse aqui, que o outro pega o feiticeiro Agora Começamos a atirar neles aí Vamos mandar um arque negro aqui pra ajudar A bater na cavalaria deles Mais reforços Vamos Eu escutei um goble gritando Toma Essas cria do caos Tomei uma magia de fogo aqui nos grandão Que machucou hein O gringor já tá ali brincando Vocês vem aqui Um pegar aqui Um de vocês vem aqui acertar o canhão deles As outras cavalarias dele tão dando a volta Manda uns orques negros aqui Dando perfurante Vocês aqui também que são antigrande Você que se machucou muito pode voltar aqui já Porque eu não quero perder Vocês Pega a cavalaria deles aí Já que tá aí no meio né Pega a cavalaria deles aí já que tá aí no meio né Esses norteia são fracos pra gente Esses norteia são fracos pra gente É Os cavalos do caos que já estão sofrendo Sorteadores montados aqui vieram e encher o saco A gente só ignora eles porque Eles não fazem nada né Vou deixar uma catapulta atirando neles Uma atirando aqui Vamos pegar aqui esse senhor do caos Tá o canhão deles já tá inutilizado aí Aqui Aqui A cavalaria deles também já era Vou deixar a catapulta bater Vamos pegar essa carruagem do caos que tá vindo pra cima Essa carruagem aqui também Vou dar um debuff no general deles aí Agora é só matar Caiu morreu Se morreu acabou Pô Isso aí armadurão é nosso Ok vamos jantar esses prisioneiros aqui pra ganhar uma reposição Beleza Agora temos a armadura sanguinolenta Após ser forjada sob a montanha do olho vermelho Essa armadura foi resfriada com o sangue dos ferreiros únicos anões Armadura mais 10 Info de corpo a corpo mais 6 Residência global 15% Chante de sucesso nas ações de heróis inimigos menos 10% Tempo de recuperação de ferimentos menos 1 Muito bom Eu vou pegar aqui agora Essa cidade aqui mesmo toda machucada Opa Esse aqui pode deixar Na verdade não, pode demolir mesmo Vou fazer guarnição aqui Gringor vamos colocar agora Ahn O que sobrou de ponto não vai dar pra colocar aqui pra aumentar os garotos durão Que eu foquei mais na parte de combate do gringor Do que do exército dele Mas de boa, o exército dele tá forte mesmo assim Então já que não vai dar tempo de eu pegar essa parte aqui Eu vou continuar focando no combate dele Que é pra ele ficar imortal Borgut Coloca a pele grossa Quatar Vamos colocar uma guarnição pra você aqui Uma guarnição aqui Aqui vamos colocar Javaleiros agora Não sei Mas na verdade Vamos colocar um negócio de xamã Que eu tô prometendo a mocota já Bom, agora que vocês destruíram aí essa região Eu não preciso mais ir aí Então agora eu vou vir aqui Caçar os homensfera Que agora tá tranquilo aí Tudo bem que vocês estão com essa província aqui com menos 12 Provavelmente vocês vão perder também né Tá difícil Enquanto essa corrupção do caos estiver incomodando todo mundo aqui Meus vassalos vão sofrer A gente fazer um pause aqui Que tocaram a campainha Peço desculpas Bom, a nossa construção aqui de ordem pública já foi concluída Então agora temos obediência pra toda facção aqui O que ajuda muito a ter menos rebeliões É... Bom, bom, bom E agora? Pô, minha renda desceu pra caramba, hein Agora só falta pegar a cidade aqui de Sudemburgo né Que tá com uma guarnição boa Então vai dar um conflito interessante pro gringor aí Eu vou tentar ir por mar mesmo Porque se eu for aqui por cima Provavelmente eles vão vir por mar e atacar minha planície de frutos Porque eu tenho quase certeza Que eu vou por mar E não vou conseguir fazer o cerco em um turno Agora se eu desse a volta que eles me atacassem Eles iriam conseguir fazer o cerco em um turno Porque eu conheço esse jogo Ele adora me ensacanear Tá, acho que já mexi todo mundo né Alas Rumpa Falta você, meu querido Seu exército de orques selvagens ele aguarda Passo o turno Mas essas homensferas estão tanto tempo paradas ali Que eu acho que eles já montaram um exército já E meu exército dos goblins não é a coisa mais forte do mundo né Então Com certeza Vai ser uma batalha bem intensa Encerrou o pacto de inagressão Ah, só mais uma guerra, Vlad, se quiser me atacar Bem que podia ser todas as culturas de facções Tipo, uma atrás da outra né Ao invés de ficar separando Tipo, ah, primeiro vem os senhores lendários Depois vem as facções pequenas Em uma certa ordem de facções E ainda assim nem tem ordem direito Que eu acho que seria mais justo Fica mais fácil de saber quando você quer desacelerar também Dependendo com quem você tá brigando Tipo, aí começa Aí vem duas facções de Elfos Nobres Aí depois vem Homens Lagarde Do nada Aí vem Marimburgo Aí Nordland Que Slave Meio balançado E depois volta pra ter Homens Lagarde de novo Volta pra ter Elfos Nobres de novo Aí vem Orc É uma loucura A galera tá pronta pra bater na Fada Feiticeira aqui Se ela quiser vir pra cima de novo Gorefang, se prepara que daqui a pouco vai vir aí uma parada pra gente Eu espero que você fique vivo Se você morrer eu vou ficar triste É Planex Tinha Gish barra de decepcionadas É A Gish barra decepcionada Vem Tchau, tchau. Tá, o Iverman não vai conseguir manter aquele forte ali, porque os vampiros pegaram aqui Slave, o Caos tava com uma cidade, então a corrupção ali tá altíssima, mas não vai conseguir manter. Eles já falaram que ia atualizar a inteligência artificial pra máquina saber cuidar de corrupção, mas eles não sabem. Stirland voltou, no Mute, o Inseland voltou, pelo menos o cara que é azul não voltou também. Ok, saque, 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 Gringor, vamos ver se a gente alcança lá em um turno agora, hein. Então o primeiro passo é vir pra cá, descer e já atacar, vamos lá. Desembarcou, tá do lado da cidade, hein. Aê, velho, é isso que eu queria. Eita, o Gringor não sabia... caraca, velho. O Gringor é um shinobi da aldeia da folha, velho. Ele dominou a arte de concentrar o chakra nos pés, velho. Caraca, eu não sabia disso não, mano. Viver e nem aprender no Warhammer, isso aí. Será que eu consigo fazer uma torre de cerco? Porque... ajudaria muito, né, a ir mais rápido. E até o Gringor concordo, ele mandou um yeah! Vamos fazer uma guarnição aqui. Galbaraz melhor aqui. Tamo chegando, tamo chegando, meu querido. Deixa eu montar seu exército, velho. Provavelmente porque meus vassalos estão por necessidade, porque minha renda desceu bastante, eu não sei. Aqui desceu muito, velho. Bom, aqui pode botar a guarnição. Balguirubi, cadê você? Vamos ter que destruir o incidente aqui de novo, né, que voltou. Não vou subjugar, eu vou pilhar, e espero que meus vassalos peguem a cidade aí. Porque eu não quero pegar, nem quero devastar, perder meu movimento. Agora eu vou atacar aqui no... Vou pilhar também. Vou deixar aí, não pegar a cidade. Amuleto da sorte. Dizem que aqueles que portam o amuleto da sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente. O hino dos humanos, mate os todos, que eles sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram. Destruidor, me desse os amuletos e joias, eu levarei tudo. Saquei vários povoados. Renda decorrente de pilhar, gente povoado, mais 10%. Tá, vou colocar pra você agora, volta aqui. Na verdade não, coloca aqui, chefão. Aqui, vamos melhorar com a Atar primeiro, que é a que tá mais vulnerável, né. Se tudo der certo no próximo turno, quer dizer, se tudo der errado, né, porque é uma coisa horrível. No próximo turno a gente vai ter, finalmente, a invasão. Que tá enrolando muito já pra chegar, né. Então eu espero que venha mesmo. Pra gente tesoura aqui, uma torca, pra gente ganhar algum dinheiro. Que a renda está descendo. Mas nossos exércitos estão ficando mais fortes. Se bem que eu acho que não vai mudar muita coisa, eu construí torre ou não, porque eles não tem espingardeiras, é mais arqueiros. Então eu vou lutar já, vai. Vamos lá. Ok, vamos atacar daqui mesmo, que tem ali o centro da cidade, e eu já posso ficar jogando pedra e goblin neles, né. Vou mandar aqui o Bog, o Bargut também, já falava Bogirubi, tô confundindo os nomes. Esse goblin vai ficar aqui, não vai fazer nada. Grandão, os pene aqui atrás. vocês aqui, orque negro aqui, 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 grandãozinho um pouco mais pra trás aí, as catapultas também, quem tá aqui, os javaleiros, né. Pode ficar aqui, que provavelmente vocês nem vão lutar. Começa, pausa, Gringor vai na frente, e o Bargut também. Vocês aqui, e é isso. Não sei onde vocês vão conseguir acertar aí, mas tenta acertar os montantes, é impossível. Qualquer coisa, larbadeiros, qualquer coisa que eu consiga acertar aí, já tá bom. Vamos aproximando aqui uma... Apareceu o ícone bem na hora que eu ia clicar pra eles andarem. Aproximar os orques negros aqui. Galera de escudo aqui também, pode chegar mais perto. Eu ganhei o urtank, então é bem tranquilo. As larbadeiras estão sofrendo, hein. Pode tirar aqueles espadachinhos ali atrás agora, você pode tentar pegar as outras larbadeiras aqui, se conseguir acertar. Sobe lá agora. Vamos mandar aqui uns dois grandão pra quebrar o portão pra mim. Gringor já tá ali batendo os arqueiros, o barbadeiros também chegou aqui agora. Sucesso. Tá, vamos subir aqui na lateral aqui, pra lotar esse muro de orques. Rapazes! Quando subir mais gente eu uso o arco, por enquanto tem pouco. Pode tirar aqui os espadachinhos lá, até cais. Vocês aqui grandão, vem pra cá. Os arqueiros deles já estão um pouco ocupados pra querer vir aqui brigar com a gente, né. as infantarias podem subir tranquilamente. Vamos aqui, na verdade, vamos esperar se ele vai subir pra usar o arco. É meio difícil arrumar uma câmera boa aqui no... na muralha, que é muito bugado. acabei de notar que tem uma dessas unidades aqui, que ela... pera, esse aqui é o Borghut, o Borghut tem asa desde quando? Só eu que não tinha visto essa asa do Borghut. Ele é tipo um Azagy, velho. Oxi. Então vamos usar aqui o negócio agora. Opa, tá vindo uma galera ali, hein. Perga neles. Tá vindo uma galera motivada ali no fundo. O meus grandão não vão ser o único grupo, senão entra tudo junto ali. Gringor, pode descer aqui e começar a batar na galera lá. Deixa que a gente cuide do muro aí. Vem pegar esses montantes aqui. Vocês podem descer ali, atacar alguma unidade também. Vem pegar esses arqueiros aqui no meio. Catapultas, podem mirar aqui agora. Tá fazendo uma fila de corpo. Os montantes estão fugindo pra morar, velho. Pega os armadeiros aí. Como assim ninguém voou com o seu golpe, para o Gringor. Agora sim. Agora sim. Isso aí, faz eles correr para a gente conseguir atirar com a catapulta. Abra um portão, Suleimburgo. Os montantes até seguram bem o portão, mas não suficiente. Chegou aqui o que? É um general? Cheguei, general. Vamos brigar. Gringor, é para você olhar para ele e bater, tá? Não é para você ficar dançando em volta, não. Isso aí, um tapa já arrebentou ele. Vamos usar mais um voar aqui. Tem um capitão aqui também, vamos bater nele. Para já morrer. Para de mexer o saco. Morreu. Javaleiros, eu não ia usar vocês, mas... Vamos lá. O general deles está quase morto aqui já. Agora, eu acho, hein. Ainda não, Gringor. Mais um, mais um. Pou! Não, ainda não, Gringor. Mais um, mais um, mais um. Deixa fugir, não é o Gringor. Fugiu, covarde. Ainda não, Gringor. Os javaleiros, os putaços, para entrar. Age imperial para a gente matar, hein. Ainda bem que eu gosto. Então vocês... Pode um de vocês vem aqui descer e bater com os espadachins. O outro desce para cá. Invade aí, porque esses montantes já eram, velho. Almoscando aí, piqueiros. Arques negros. Arques negros. Vamos pegar esse outro grupo de montantes aqui. Eita, muito, muito arque. Uma câmera só, calma. Acabou a munição da minha catapulta. Acabou a munição da minha catapulta. Imagina a desse fugiu mesmo? Vai voltar, não? Fugiu. Tá com a caveirinha. E aí, todo mundo desistiu aqui, hein. Sai avançando aí. Vocês vêm pra cá, javaleiros. Que tem um monte de arqueiro aqui pra gente ficar... Caçando. Javaleiros aqui, ó. Besteiros. Tudo de vocês. A torre de cerca ia ser um pouco mais rápido de conquistar o muro. Mas não quer dizer que ia ser muito mais fácil. Porque não é um atalho difícil com o nosso exército aqui. Ai, derreteu os montantes, velho. Matou, tipo, cinco rapidinho. Vou colocar um salarbadesco pra segurar aqui a linha de frente. Vamos ver se eles conseguem mesmo. Bastante munição aí dos arqueiros dele, hein. Tá, um dos meus javaleiros conseguiu alcançar aqui. Só que tem uns grupos de piqueiros no caminho, né. Pra atrapalhar investir no grupo de arqueiros deles. Com vocês, tá com esses bala-arbadeiros aqui. Mais uma investida agora. Dessa vez, mira nos piqueiros. Já que eles querem vir pra cima, vamos usar um ar aqui. Eu trouxe só os grandão que eu sabia que vocês tinham cavalaria, meu querido. Tá fugindo, tá fugindo. Pega esses arqueiros pra vir eles aqui, ó. Os piqueiros tendo que vir salvar os arqueiros aqui. Tarde demais. Vitória. Uma boa batalha. Mas matamos quantos? 2.600? Foi divertido. Um bom aquecimento. Ok, eu vou ocupar essa região aqui também. Não quero pilhar. Eu já pilei a outra ali. Tinha 14.000, então tá de boa. Não precisa pilhar a outra. Bom, acho que Sudemburgo morreu, não. Ou tem mais cidades ainda. Cadê? Sudemburgo. Tem uma cidade ainda. Não, pera. Isso não é Sudemburgo, é? Isso é o Winsland. Ah, Sudemburgo. Zero cidades. Ué, cadê o Sércio Davis? Aqui dá pra pôr guarnição. Muito bom. Gringor. Provavelmente vocês estão vindo de uma serra, gente. Porque essa serra não estava aqui quando eu comecei a gravar, né? Mas, como não dá pra eu pausar e continuar gravando depois, então eu só tô continuando a gravar até que cesse isso aí. Tá dando de projeto e seria interessante pegar mais munição também, já que eu quero ter bastante artilharia aqui. Então eu vou gastar meus últimos pontos aqui. Só vai dar pra botar dois, mas tá tranquilo. Ó, aqui, eu vou colocar pra você ataque corpo a corpo, obediência aqui, decreto. Até que a pouco deve surgir aí o último exército de Sudemburgo. Que tá perdido em algum lugar aí. Pega esse negócio aqui, crescimento. Realmente espero que esteja no próximo turno já a invasão. Vamos ver. Agora que eu estou chegando perto aqui, deve ter alguma chance assim dos homens feras decidirem se mexer, pra eu saber onde eles estão. Eu diria que esse vídeo foi bem completo, porque teve caminhão, teve vizinho tocando música, teve serra de obra. Só voltou pra passar um avião, um helicóptero. Bom, o Cetra decidiu vir pra cima da gente. Agora é a hora perfeita do minossauro atacar ele lá. Se é que vão atacar, né? Eu duvido muito. Depois que eles atacarem e perder ali. Já é difícil eles ir atacar uma vez. Depois que eles perdem, então... É mais difícil ainda. A Fala vai tentar fugir. Não, tá indo pra cima. Tá com 14 anos já, Fala. Você gastou movimento pra atacar esse exército. Ih, morreu. Ficou no meio de todos os meus exércitos ali do vassalho, velho. Caos, nada, né? Fazendo nada, vários nada. Tá parado lá, esperando eu ir lá atrás deles. Bela invasão. Quem sabe até o terceiro jogo essa invasão funcione, igual a dos anões do caos. Vamos ver aqui o Veneno Negro matando a Fala Feiticeira. Se não matar, velho. Tá sem unidade nenhuma do lado lá. Ela conseguiu usar marcha ainda pra fugir. Clássico. É porque ela atacou e aí acabou, tipo, mudou a câmera dela. Aí eu falei, ah, ela tá sem movimento. Você tava do lado da cidade? Olha lá o exército que faltava de Sudemburgo. Do Andréas Leonardos. Do Andréas Leonardos. Agora pode acelerar aqui, que já foi todos os meus assalos. Só, na verdade, acelerar aqui porque eu preciso ver as uma esfera, se eles vão se mexer. Ah lá. Mas eu acho que tô cheio, como eu falei. É uma pena que eles não pegaram a cidade pra eu alcançar isso depois. É uma praga. Só serve pra atrapalhar. Agora o negócio que eu ia recrutar os meus orcs selvais foi devastado. Os deuses tão furiosos. Põe aqui. Estou voado sob cerco. Aí chegaram os matadores de Rob Goblins. Tá, essa aqui não vai dar pra resolver porque... Tá difícil. Mas... Era pra estar funcionando o mod das rebeliões lá. Porque eu ativei ele. E olhando o exército assim por cima... Pistoleiros até vai. Porque Pistoleiros é uma unidade bem comum de início de Império. Mas a Larbadeiros não é comum. Tinha que ter tipo só a espadachinha e pequena normal. E Spingardius também não é uma unidade... É... Comum de ter no início. Então... Eu acho que pra mim não tá funcionando não. Pra variar. Bo-grim-roob. Bo guy! Ganhou um exército auxiliar aí. Calma lá. Calma lá. É... Pô, eu tô aqui do lado. Se você precisar que eu faça alguma coisa aí. Tipo... Só um apoio moral aqui. Com um Gringor. A gente pode ali terminar de matar essa facção, né. Provavelmente ela vai se matar na nossa cidade aqui depois. Tem alguém fazendo cerco na torre negra de Arkham aqui, eu acho que seria realmente o momento perfeito para atacar aqui os postos do desespero, que eu acho que é que o Cetaca está meio perdido. Anel de Rubi da Ruína. O mago conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre um inimigo próximo. Tá, aquele exército do Cetaca, ele está chegando em Numas, ele está cheio. O que não é nem um pouco legal. Estou bem triste por você, Osmo, porque eu queria muito montar seu exército de Arkham selvagem, mas infelizmente, né, não deu certo, graças aos malditos homensferas que não morreram aqui quando eu dei resolução automática com um exército de 20 unidades contra 5, mas enfim. Tá, seu exército não é, não é o Cetaca, eu achei que era o Cetaca, eu jurava que eu vi o Cetaca vindo aqui. Fazer uma emboscada, ver se eles vêm para cima, e você pode ir para cima dos homensferas em vez, depois eu colonizo de volta. Que não, não, não rola. Bom, vamos ver aqui a situação. Então temos aqui realmente um exército aqui em cima, dos Rob Goblins. Temos um aqui do lado da nossa cidade, que eu já vou matar, para ficar livre. Vai recuar, por causa da guarnição. Vamos só matar essa galera aqui. Beleza, vai chegar mais uma galera aqui em cima, né. Amuleto de Opala. Amuleto de Opala pode dar ao seu usuário a chance de uma segunda vida, mas a sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência. Tá, agora que a gente já matou esse aqui, vem daqui para a gente bater naquela rebelião ali. Coloca o pé de Gork. Musgill, você vai batendo essa galera aí também. Esse aqui de liderança, pode colocar para um orc negro, pode colocar esse aqui para a bandeira da chama eterna, para outro orc negro. Vou só matar esse aqui, porque a gente tem mais exército para matar, então não se preocupem. Quero lutar todas as batalhas que vão ser iguais, no caso. Ok, fim da ruína, forças sombrias e corruptoras não são bem-vindas aqui. Conquistou vitórias sobre o caos ao Norska várias vezes. E eu acho que eu ganhei outro tipo... Ah, eu não li isso aqui também, né. Matadores de Roby Goblins. Flagelos das Terras Negras, as bandeiras do Roby Goblins chegaram às fronteiras mais orientais do Velho Mundo. As coisas astutas e tragaçoeiras estão usando soldados escravos como grupos de assalto rápido para explorar a área. Coloca aqui agora para o Musg. Chefão, para reduzir a manutenção. Coloca aqui o Gorg, que conserta. Pode melhorar a cidade aqui. Eu poderia comprar a cidade de Baguardo, vocês cariam essa cidade, né. Nossa, que nome de cidade é essa, velho? Wadjiwewtebuk. Você continua só com uma cidade, né, Cetca? É só pegar essa cidade aí, então, velho. Se a gente livrar o Cetca aqui, velho, vai ser uma maravilha. Eu não consigo recrutar o Arco Selvagem pelo Global, sei lá, qualquer coisa. Não, só o Gigante Selvagem. É complicado. Bom, aqui uma Torca pode melhorar isso aqui. Esse exército aqui pode atacar... Não, o Helmgard, não, tá com muita guarnição. Ataca o Wissimburgo. Melhora o Porto aqui, sei lá, porque não tem muito o que melhorar aqui. Você aqui que não tá fazendo nada, meu querido. Vem ajudar seu amiguinho aqui, ó. O cara tá sob cerco ali, você não faz nada, velho. Fura-teipa, você tá com um slot no exército. Pega esse lobeiro aqui. Só pra tapar o slot. Bom, o restante já mexe todo mundo, né. Então eu só vou passar o turno mesmo. E a gente continua na próxima parte, aí a invasão dos Hobgoblins. Que o vídeo já tá com mais de uma hora. Mas, tô bem triste. Eu ia começar a montar o exército de Ork Silvais ali agora. E só me atrasou esses Homensfera. E provavelmente eles vão morrer agora por causa que... Quer dizer, o exército vai morrer agora porque ele foi em marcha até ali. Não precisava ter ido em marcha. Bom, depois que eu pegar o deserto inteiro aqui, não adianta muito ir pra Lústria aqui no extremo sul. Porque os Orks mais perto estão ao norte, que são os Víboros Azuis. Embaixo ali só tem um lagarto e anão mesmo. Então não dá pra atacar por ali. Opa! Plá! Ah, como assim não pegou a emboscada, velho? Ah, aí tá brincando, né, mano? Como não pegou? O cara pisou em uma emboscada, velho. Oh, meu, te contar, velho. Ele destruiu um exército ali de boassa, velho. Agora que voltou o exército ali do cerco, eu imaginei que vocês iam perder mesmo. Mas tem problema não, o Gringor tá ali perto e ele finaliza pra gente. Tem que bater em um Rei da Tumba por vez, que senão fica difícil lutar contra todos. Imagina se todos eles estivessem de aliança, um com o outro. Tava ferrado. Tava aqui com... No caso eu vim aqui com dois exércitos, né? Quando eu comecei a atacar eles. E eu ia enfrentar tipo 15, no mínimo. Eu achei que ela vinha salvar aqui as Adinun. Não, ela veio batendo uma rebelião só. Acelera, não liga pro abertone. Parece que os Elves da Floresta saíram da floresta, é isso mesmo? Que milagre. Mas eles saíram e não vão fazer nada, porque eles nunca fazem. Nossa, a corrupção aqui tá muito alta, velho. Como? Pode demorar, mas vai ter uma rebelião ali, velho. Até o Loren tá em chamas, sem ninguém ter atacado. Mas esse eu sei o que é. Porque a única coisa que dá a Imaculada dos Elfos da Floresta aqui, sem ser aquela construção contra Skavens agora, que o jogo forneceu. É o Carvalho dos Tempos. Ele dá a Imaculada pra todas as suas províncias. E a única facção que controla o Carvalho dos Tempos é a facção do Orion. Então, sem Carvalho dos Tempos, a corrupção vai aumentar loucamente. O Carvalho dos Tempos também dá ordem pública. Aê, Gorfeng, moleque doido, velho. Aí sim, mano. Cara, que orgulho, mano. Eu falei, velho. Eu, Tuto e eu, mano. Vamos dar, ali. Tem mais exército por aí, hein, velho. A gente tem que ficar atento. Se eu não me engano, fica um no meio da província de Caracasgau ali, também. Assim, de Rob Goblin, ele lutou ali, quase morreu, né. Se fosse o Desenores do Caos, ele tinha perdido. Tá, eles pegaram a Torre Negra de Arca. Interessante. O Sudenburgo vai se matar aqui em mim. Provavelmente não. Mas, de qualquer forma, eles não vão fazer mais nada. Eu vou pegar a Torre Negra de Arca ali. E vou destruir o Cetra de vez na próxima parte. Porque o Cetra tá me irritando já. Vixe, esse lance cheio de sangue tá uma vergonha aqui só, velho. É vergonha atrás vergonha. Boa. Isso aí. Muito bem, aí, podergão. Você é zica, velho. Não me arrependo de ter dado Barakivar pra você. Você é um dos únicos vassalos que não perdeu a província. Tá, agora que já passou todas as minhas vassalos, a gente acelera aqui. Acelera muito. Homensferas. Vai pedir paz, óbvio. Os homensferas, eu sou tipo Thorin no Hobbit. Você quer paz ou guerra? Eu quero guerra. Nem mostro que eu por onde os homensferas foram. Olha lá, esse aí que eu falei. Montanha Sombria. Sobre o meio de Valar, então temos dois ali, pela região. Bom, ok. Na próxima parte, então, gente, a gente vai terminar de matar essa rebelião aí. Tá. A gente termina de matar essa rebelião aí. Não, rebelião na real. É invasão, né? Temos três exércitos restantes, pelo que eu estou vendo. Pelo menos eu só consegui enxergar um aqui, né? Mas o que eu me lembro, ele ficava um aqui em cima também. Não sei se o Ivermaid já matou, enfim. Bom, deixa eu botar esse ponto que subiu aqui do Bog Irubi. Coloca... Volta aqui. Tá, aqui é um exército da Sofia do nosso lado pra bater aqui na próxima parte, hein? Bom, gente. Na próxima parte também eu vou bater aqui no Setega, né? Que ele já tá me incomodando bastante. Tá chato. E eu odeio eu ter que ficar lutando com os Reis Atom por muito tempo, porque... Quanto mais tempo você demora pra bater neles, mais fortes eles ficam. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Lembre-se de compartilhar o vídeo pra alguém se inscrever no canal pra gente chegar em mil inscritos esse ano. Senão o fatiador do Gringor vai puxar seu pé à noite. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Gringor. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí